E a escola? Fala pessoal, Lucas, é a XJP na área e eu estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal E vocês estão vendo a minha cara aí, né? Cara de cansaço É porque cara de cansaço Também, né? Por causa de escola japonesa que acorda muito cedo Então, eu quero que você veja esse vídeo, beleza? Então vai pra intro nova aí que eu acabei de fazer, vai! Bom pessoal, é o seguinte, quem que é... Oh meu Deus, esqueci o meu... Pessoal, é o seguinte, quem que é... Quem tá indo pra escola do Japão, onde tá pesquisando aí no YouTube, sabe esse vídeo? Mas, vou mostrar as coisas que eu esqueci de mostrar aqui, eu comprei agora Essa garrafa aqui, ó, pessoal Ó, você faz isso aqui, ó Aperta Ah, minha cabeça, mano, meu louco Acidente? Não tem problema Daí, ó, vou fazer tudo de novo, ó Daí você faz isso aqui, ó Ó, abaixa ela aqui e aperta Aqui Daí, só Você tomar, né? E a bolsa tudo ali, tá tudo de boa, como vocês lembram Mas Eu vou falar os negócios, entendeu? Eu, eu moro Eu moro Em Izumo Shimane E E agora eu tô estudando uma escola chamada Enia Que tem 800 alunos ali 60 brasileiros ao total É a É a maior Aquela escola ali, é a maior concentração de brasileiros Então tem aula de Nihogo, esses negócios Mas lembrando Eu não morro no Nihongo ainda Então, então Eu não macho Mas O negócio que eu queria falar É que você tem que se apresentar É, tem que fazer os primeiros dias Assinar umas papeladas, esses negócios aí E pagar mensalidade Eu acho que é isso, né? Mensalidade, mas Deve ser algum negócio E Você tem que fazer tudo Você tem que agradecer Tem que Respeitar a lida Tem que ter desafio de coisa de líder Pra Ter, sabe? É, pra você Ir pra escola com Com uma fileira, sabe? É, esqueci o nome ali Mas Tá de boa Só que daí Você chega ali na escola Você tem que apresentar Pro professor Alunos É, tudo 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 Daí Eu vou te ensinar Algumas coisas Que eu consigo saber um pouco Mas não tantas coisas Não manja ainda Mas Você tem que Aqui, ó De L Eles tem de R Lucas Lucas Então aí, né? Você tem que agradecer E um negócio, pessoal Que vocês Vocês querem Em filhinha Lá Com a líder Você tem que Olhar a faixa Daí se tiver Mesmo se não tiver Vindo o carro Você tem que fazer assim, ó Na faixa, ó E andar Até acabar, ó Tchau Acabou o vídeo Ainda não, né? Mas, ó É isso Você tem que também Agradecer Assim, ó Arigatou Kozaimasu E também Eles falam Algum negócio Tipo assim É Chamada, né? Chamada que chama no Brasil Tipo assim Lucas, você tá aí? Ah Baby, baby Do Guilherme Tá aí? Tão, tão Tipo assim Só que daí O professor fica falando os nomes E daí você tem que falar Hay, kink, des Eu acho que é assim Hay, kink, des Daí você levanta a mão Hay, kink, des Né? É assim E também É o desafio ali Da filhinha, sabe? O desafio da filhinha É Que você tem que Mexer em vários negócios Sabe? Tipo Tipo assim O desafio é Falar o Rayo Guzan Mas com todo mundo Até se um cara tiver assim Ó Carpinhando Carpinhando Eu vou cortar Minhas Cramas Mesmo se ele tiver De conta pra você Você tem que Né? Sensei Toire Ai, errei Sensei Toire Onigashimassu Daí você fala Hay, daijob Daí você pode ir Entendeu? Mas tem que voltar rápido Rápido E um dia Eu só pedi Só pra tomar água Não perdo Pra ir pro Toire Que eu não sou Daqueles lá De ir muito pro Toire Quem não sabe Toire é banheiro Né? Todo mundo sabe E miso é água Tá? Só pra falar Né? O vídeo de hoje Vai estando por aqui Obrigado pelos 60 inscritos É... Vamos chegar agora 65 inscritos Vou ter Muito ainda Mas eu sei que vocês conseguem Obrigado por acompanhar Eu Mas Eu sei que Alguns dias não vai ter vídeo Por causa da escola Mas amanhã Prepare-se Talvez pode ter vídeo Porque amanhã Meu pai disse Sai dele Quando ele Quando é o último dia de serviço Daí é a folga Tipo a minha Não vai ser folga Mas não é folga Fim de semana Mas Obrigado por assistir esse vídeo Já se inscreve no canal Rumo a 60 inscritos Que estão quase perto Já é rumo a 100 Quase Então Obrigado por tudo E tchau